Teto, trabalho e transporte. As pessoas precisam de dignidade para morar em Belo Horizonte. As pessoas precisam trabalhar, precisam ter a capacidade de gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. E ninguém merece ficar atolado no trânsito igual essa cidade que vive todos os dias. Aliás, para chegar aqui, todo mundo tem que enfrentar um engarrafamento, porque há anos essa cidade não enfrenta esse problema como tem que enfrentar. Com inteligência e criatividade. Teto, trabalho e transporte. Essas são as minhas prioridades. Você está preparado para os debates? Porque ultimamente, o que a gente tem percebido, é uma baixaria tremenda, esses debates pela televisão, no nível lá embaixo. Você já tem um histórico de acumular aí alguns teatrismos, vamos dizer assim, com o político, por exemplo, o próprio ex-prefeito Camilo, Nelly Aquino. Você tem que ser a sua forma para não participar desse baixo nível dos debates que a gente percebe ultimamente. São duas coisas. 9-2, a primeira chapa a ser formada. Estamos concorrendo com pessoas que ocupam o cargo de senador, de deputado federal, de deputado estadual, até alguém que está na cadeira de prefeito. E nenhum deles fez tanto quanto a gente conseguiu fazer, quanto eu consegui fazer como vereador. É um cargo que ainda não tem a capacidade de um Senado da República, de uma Câmara de Deputados. E mais, aqui é uma chapa que caminha com pernas próprias. A gente não precisa ser carregado por ninguém. Tem gente aí que se o padrinho desaparecer, a candidatura some. E aqui, sobretudo, tem ideias para a cidade. Se nós somos para o debate, e nós vamos debater ideias, projetos, propostas, bota a certeza que aqui não vai faltar nada. Aqui não vai ter ninguém discutindo o que não é assunto de Belo Horizonte. Quem quer enganar o eleitorado, quer fazer com que disputas que sejam ideológicas, mas não resolve a vida das pessoas, engane as pessoas. Aqui a gente quer ideia, proposta e realmente mudar a vida da cidade.